Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Tem que tirar esse plastiquinho da frente? Eu sou a Isa. Bem 2Dzão, né gente? Bem anime. Não sei se vocês gostam de anime. Vou falar aqui, aproveitar, né? A gente tá nessa tela de loading infinito. E vou usar... A minha luz que eu gravo normalmente, ela queimou. Sempre aceite avião. O avião tem um sugesto. Qual é a minha experiência com anime? Porque se você... Eu não sei se eu já mencionei isso em algum vídeo, mas... Até um tempo atrás, eu não assistia anime nenhum. Bom, olha aqui. Pra ser mais correta, até eu começar a namorar o Matheus, eu não assistia anime nenhum, não gostava, achei preconceito. Bom... Rosa... Ai... Cara, quem fica ligando essa porra? Que raiva. E depois que eu comecei a namorar ele, ele é tipo... Muito viciado em animes. E ele tentando mostrar vários, eu não queria. Eu tava relutando muito, Paula. Eu não vou assistir. Caramba! Caramba! Ai, é verdade, né? Não, é verdade, não. Que eu fico muito confusa sobre... Ai, colou mesmo a minha luz. Eu tô conseguindo até mexer no meu cabelo. Até o momento que eu vi um pouquinho de Dr. Sony com ele. E eu gostei muito de Dr. Sony porque ele tem uma história fácil, não é difícil de entender. Porque, gente, quando tem um anime, pra mim, a minha visão de anime era coisas difíceis de entender, sabe? Histórias complexas demais e fora da realidade demais que não dava pra entender direito. Tem o cabelo lá, minha bunda. Essa é a primeira vez que eu vejo o Covid fazendo realmente algo significativo... Nossa, eu tô impactada. Amor, eu tô gravando. Não precisa me responder. Tô falando aqui sozinha, mas eu não me respondendo. Eu nem coloquei, tem... Tá relutando do vídeo? Uma tensa aqui. Então, coisa de mana dentro de uma realidade, enfim, eu não tinha visto nenhum anime completo, nem seguia antes. É a mesma Jane que é a neta da Frida. Isso aqui eu gostei também. Acho que essa é a única peça da Laurel que eu olhei e falei, gostei. Ah, nem é desse... Nem é dessa extensão, gente. Não sei. Ai, eu comecei a assistir, Dr. Stone. Olha só, meu pai acabou de trazer isso aqui pra mim. Eu vou começar a abrir e comer no meio do vídeo, porque eu tô morrendo de fome já. A gente vai mudar de cidade. Cidade não, gente, tá louco? Eu tava preparada. Primeiro eu quero que você... Olha por... O que aconteceu? Nossa, eu subi bastante níveis esses últimos dias. Pessoal, incêndio! 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 Não, não, não... Não, não, não... Me enrolai há muito tempo aqui Você... Derrubei Oi? Comprei uma lâmpada O que é minha gente? O que é minha gente? Quase derrubei Tô derrubando tudo na minha vida gente O que é isso? É a do novo? Ai 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 Será que minha bunda tá aparecendo? Porque eu estou sem calça Espero que não Vamos ver as joias cor de rosa E vou deixar o livro... O li... Tô louca Todos os dias Quem esqueceu a senha Eu esqueci minha senha Tô louca Tô louca Eu vi que foi... Aconteceu Só no Chrome Detalhe... Foi só no clone No clone Então assim gente Eu não sei nem o que falar Não sei nem o que falar Eu vi a história até de professora que fez todos os alunos dela Eu acho que eu não posso nem falar sobre isso Acho que eu não posso nem falar sobre isso Tchau 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 Tchau